Não me queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me deixe nada que é o fim Que eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no rosto Eu sou sincero Porque não quero Dar-te o desgosto De quem eu gosto Pode falar Nem as peças não mereço E até aposto Que não gosto De ninguém Pode chorar Pode rogar Pode sorrir também Nem eu gosto Nem as paredes confesso Quem sabe se eu te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se eu te digo Por quem eu espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que penso Que me convences Que nada te digo De quem eu gosto Nem as paredes confesso E até aposto Que não gosto De ninguém Pode chorar Podes chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sorrir também Nem eu gosto Nem as paredes confesso Vamos lá, olha o coro! O coro! O coro! O coro! O coro! O coro!